Começo falando, sem dúvida nenhuma, na liquidação dos pedidos da inicial. Vejam, do ponto de vista prático, nós sabemos que isso facilita muito uma eventual proposta de acordo, uma discussão de acordo em juízo. É péssimo quando o advogado do reclamado do outro lado pergunta para o advogado do reclamante, doutor, tem condição de fazer acordo? Tem. E o advogado do reclamante, por não ter calculado, ou não consegue apresentar uma proposta, ou não apresenta uma proposta condizente com aquilo que o processo de fato representa. Mas nós também temos o outro lado, e conversando com alguns advogados, meus grandes amigos advogados de reclamados, eles dizem, olha, muitas vezes eu também chego e quando não tem a liquidação da inicial é ótimo para mim. porque muitas vezes o advogado desconhece o verdadeiro potencial da ação dele e ele está diante de uma ação que poderia valer 500 mil reais, e eu sei que poderia valer 500 mil reais, e quando eu pergunto a proposta, a proposta é de 10 mil. Então vejam como isso impacta, e muitas vezes a gente tem aquela falsa ilusão de que a necessidade de liquidação dessa petição inicial impacta apenas no trabalho do reclamante. Mas não é verdade, porque nós vamos ter que liquidar as nossas petições iniciais, sem dúvida nenhuma, muitos que são grandes advogados e que entendem muito de cálculo trabalhista ou vão fazer no seu escritório ou com o auxílio de algum software, que nós temos diversos softwares que auxiliam o advogado hoje, no dia a dia, quando ele mesmo pretende fazer a liquidação do seu processo, ou nós vamos fazer aquela parceria com os contadores. Eu digo que os contadores foram os que mais se deram bem com essa alteração na reforma trabalhista. E é verdade, porque hoje boa parte dos colegas vão fazer o seguinte, olha, vou fazer uma parceria com o contador ali, isso vai impactar em mim? Advogado não, vou botar ali no contrato que tantos por cento é destinado ao contador e vou ainda retirar parcela do crédito que o reclamante receberia e vejam que acaba sendo atingido, mesmo se ganhar ação aqui nesse ponto, é o reclamante, porque muito embora ele ganhe os seus créditos, além de pagar os honorários do advogado agora, ele vai ter que pagar os honorários do contador, porque acredito que aqui, muito embora os senhores entendam de cálculo, eu não tenho dúvida que entendam de cálculo trabalhista, boa parte de vocês para ter uma maior segurança na liquidação do processo, afinal de contas, nós sabemos que o cálculo, dependendo de quem faz o cálculo, ele vai de 100 a 1 milhão com uma certa facilidade, é por isso que naquelas ações maiores, em fase de liquidação, nós já costumamos contratar os contadores, porque nós sabemos que os contadores do juízo erram, assim como os nossos contadores também podem errar e como os contadores dos reclamados também podem errar. Mas vejam que aqui eu tenho já uma primeira alteração, não na nossa atuação em juízo, mas naquela fase pré-processual, antes do ajuizamento da ação, eu vou mudar a forma com que eu trabalho, e eu vou mudar a forma com que eu trabalho também aqui, pensando do lado do reclamado. E eu costumo dizer por aí, porque, olha, os reclamados, advogados de reclamados têm dito para mim que agora ficou difícil para mim, para advogar, tenho que liquidar a petição inicial, eu digo, olha, ficou mais difícil para vocês, porque se eu digo que eu tenho direito a 100 mil reais de horas extras, diferente do que vocês faziam antes e que faziam a contestação e diziam assim, a hora extra está tudo pago, conforme demonstram os holerites inclusos e toda a jornada foi apontada no cartão ponto, vocês vão ter que fazer a amostragem que antes eu fazia em manifestação de documentos, vocês vão ter que mostrar para aquele julgador que as horas extras que eu estou pedindo foram pagas, mas não vão ter que mostrar simplesmente juntando o documento, vão ter que demonstrar isso com cálculos também, ou seja, qual é a base de cálculo que eu utilizei para a minha hora extra, nós sabemos que isso define muito do que nós discutimos em hora extra, principalmente quando nós falamos em execução trabalhista, nós sabemos que dependendo da base de cálculo que utilizamos para o cálculo da hora extra, impacta sobremaneira no final, no total do cálculo. E aí, vocês advogados de reclamados, vão deixar de impugnar isso em contestação? Vão deixar de fazer uma análise pormenorizada daquele cálculo que for apresentado com a inicial e trazer a defesa de vocês quanto à incidência ou não dessa base de cálculo? Vão deixar para discutir isso só em execução? Vão correr esse risco? Muito embora nós tenhamos visto, e a tendência é que, muito embora eu tenha que liquidar a minha inicial, muito embora vocês contestem cálculos na defesa, é bem provável que essa decisão passe por uma liquidação ao final do processo. Então, vejam que nós chegamos em alguns pontos onde nós trazemos um grande desafio para a classe dos advogados e eu pergunto para vocês o motivo disso, o porquê disso. Porque, se eu digo para vocês que, no final de tudo, eu ainda vou liquidar essa decisão, por que exigir a liquidação na inicial? Para que trazer esse trabalho para a defesa? Mas eu não paro aí. Eu chego também em umas modalidades que não são novas modalidades de ações, mas que, na justiça do trabalho, elas não eram comumente utilizadas. Vocês querem ver eu dar um exemplo para vocês? Quem aqui, antes de ajuizar uma ação trabalhista, que é advoga para reclamado, faz uma ação de exibição de documentos? Acho que ninguém, a não ser num caso muito específico. A gente tem que entender o seguinte, o reclamante chega no nosso escritório, e quem é advoga para reclamante sabe muito bem como é que funciona, ele chega no nosso escritório e ele diz, doutor, a empresa não pagava nada. Não é o advogado que inventa isso, tá, gente? Mas essa pessoa, muitas vezes, é um reclamante simples. Ele não faz, por mal. Ele é um trabalhador da construção civil que não tem o contra-cheque dele. Ele não sabe se ele recebia insalubridade, se ele recebia hora extra. Ele sabe, sim, muito bem o quanto que ele recebia no final do mês. Se isso é composto por hora extra ou por insalubridade, na grande maioria das vezes, e não estou generalizando aqui, mas, na grande maioria das vezes, ele não sabe do que se trata aquele valor que ele recebia ao final do mês. Eu, hoje, o que eu faço? A juização digo que a empresa não pagava, a empresa contesta, junta, de fato, os comprovantes, e diz, sim, que efetuava o pagamento, e junta os comprovantes. E daí o advogado do reclamante fica com aquela cara lá na audiência. Bom, mas você não falou para mim que você não recebia. Ah, doutor, eu nem fazia ideia. Mas vejam que se eu vou responder por sucumbência desse pedido agora, e esse reclamante muitas vezes chega lá depois de 15 anos de contrato de trabalho, sem nenhum documento do contrato de trabalho, e não porque a empresa não deu, porque ele perdeu, eu vou, sim, ajuizar, antes de ajuizar uma ação, antes de ajuizar uma reclamatória trabalhista contra essa empresa, eu vou ajuizar, sim, uma ação de exibição de documentos. Vou pedir o comprovante de pagamento de todo o período, vou pedir o cartão ponto, e daí vejam que, partindo dessa premissa, eu já vejo que aquilo que diziam, olha, temos que diminuir o número de ações trabalhistas, o número de ações trabalhistas vai aumentar com a reforma, eu não vejo uma diminuição. Até por um outro motivo que nós vamos ver mais adiante, nós estamos aumentando, o que eu falei para vocês, a discussão jurídica a respeito dos temas trabalhistas. Ou seja, eu estou aumentando a litigiosidade a respeito dos direitos trabalhistas. Quando eu aumento a litigiosidade, isso acaba onde? Isso desafoga onde? Vai desafogar no judiciário. Nós sabemos que o gargalo para essa litigiosidade, que essa legislação traz, é o judiciário. Não adianta nós nos enganarmos, não adianta nós acharmos que a sucubência vai afugentar a ação trabalhista. Não vai. O doutor Diogo depois vai falar sobre sucumbência, e sem dúvida nenhuma eu não vou entrar muito nesse ponto, mas a sucumbência não vai afugentar a reclamante. Eu advogo para sindicato, eu advogo para reclamante. 95% dos meus clientes têm direito à justiça gratuita, mesmo depois da reforma. Ah, doutor, mas não vai pedir a insalubridade nesse caso. Bom, nós temos a DI 5766 discutindo isso, nós temos algumas tendências que me levam a pensar que não, eu vou continuar discutindo exatamente o que eu discutia antes. Com uma diferença, com um nível de litigiosidade a respeito das matérias que circundam as relações de trabalho muito maior. com uma complexidade do processo trabalhista muito maior, seja na discussão jurídica, seja na instrução. Quando nós paramos para analisar, e o doutor Diogo, que está aqui também presente, é professor da ESA na parte processual da reforma, nós passamos a perceber que eles trazem diversos pontos que vão impactar na atuação do advogado. Nós vamos falar da necessidade de se comprovar a fraude na sucessão empresarial para responsabilizar o sucessor. E aí, eu vou fazer essa prova onde? O advogado precavido já vai fazer essa prova na instrução. Nós temos lá a possibilidade, inclusive, de distribuição dinâmica do ônus da prova, que a legislação e o legislador chamam aqui, de uma maneira, do meu ponto de vista acadêmico, bastante equivocada, de inversão do ônus da prova. Mas nós temos ali, sim, uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Eu estava falando aqui, então, sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, que a nova legislação traz, e como isso impacta também na atuação do dia a dia da advocacia. Porque, vejam, os advogados mais atentos, e muitos de nós já faziam isso antes, eu cansei de fazer esse tipo de pedido já, de distribuição dinâmica, principalmente quando a minha ação versava apenas sobre horas extras, e vinha o reclamado que tinha mais de dez funcionários e não juntava cartão ponto. E eu dizia para o juiz, em audiência, porque isso também já tinha previsão no Código de Processo Civil, no novo CPC, tratando sobre isso, eu dizia, excelência, aqui o ônus da prova de se desincumbir da jornada é do reclamado, não é meu. Eu não posso produzir uma prova se eu tenho uma presunção de veracidade a respeito dessa jornada. E eu requeria, então, a inversão da ordem da oitiva das testemunhas em audiência, e muitos juízes deferiam. Nós sabemos, aqui na Grande Florianópolis, muitos juízes já deferiam essa inversão na ordem da oitiva das testemunhas. E agora, é claro, a novidade que nós temos lá, isso passa a ser previsto de maneira expressa em lei, mas nós também temos a novidade da suspensão da audiência. É que aqui eu sempre faço uma grande crítica essa suspensão, não que eu acho que não deveria ocorrer, mas a legislação traz como obrigatória a suspensão da audiência, quando deveria-se consultar as partes. Às vezes as partes dizem, não, não muda nada na minha instrução. Agora, é claro, se o advogado do reclamado, que passa a ter uma inversão de ônus no momento da audiência, se ele diz, não, doutor, isso vai prejudicar a minha instrução, porque tem uma testemunha que eu não trouxe aqui hoje, mas se for invertido o ônus, eu traria. Daí faz sentido inverter-se o ônus. Agora, inverter-se o ônus, não, desculpa, fazer essa suspensão do ato. Agora, eu dizer que eu obrigo a essa suspensão do ato na distribuição dinâmica do ônus da prova me parece um pouco de exagero e traz um prejuízo processual, não para o reclamante ou para o reclamado, mas para toda a sociedade, porque é um processo que poderia ser instruído, foi determinada uma pauta de instrução para aquele processo, os advogados estão ali, as testemunhas estão ali, todos se deslocaram até aquele local, naquele dia, para a realização da audiência, e ela vai ter que ser suspensa, ainda que todas as partes digam que não, que pode seguir a audiência. É claro que é que nós vamos apelar para o bom senso dos julgadores no dia a dia, porque, se não há prejuízo entre as partes, não haveria o porquê não dispor de maneira diversa da previsão legal. E nós vamos... Aqui é sempre o problema que eu sempre ouço em todo lugar que eu passo. Os advogados dizem, doutor, mas ficar na mão de juiz... Porque nós sabemos como é que funciona a instrução na Justiça do Trabalho, não é, gente? Quem nunca advogou na Justiça do Trabalho cai numa instrução trabalhista e diz, meu Deus, o que é isso? É claro. O juiz do trabalho tem uma independência muito grande na condução dos trabalhos, não só em audiência de todo o processo. Até que ponto isso é bom ou não, é claro. Cabe aqui só pesar. Para aqueles juízes que são mais ponderados, todo mundo vai dizer, nossa, que ótimo, porque o processo realmente flui. Mas nós sabemos que tem alguns juízes que são muito complicados. E aqui, quando eu digo que tem alguns juízes que são muito complicados, tem gente que diz assim, ah, doutor, o doutor advoga para reclamante. O senhor não pode reclamar de juízo. Eu digo, não. Muito pelo contrário. Infelizmente, eu digo isso com muito pesar, nós temos, sim, juízes que são pró-empregados e nós temos juízes que são pró-empregadores. Quando o juiz não deveria ter lado. O juiz não deveria ter uma predisposição a julgar determinado processo de determinada maneira. O juiz tem que ser técnico. O juiz tem que conduzir o processo, conduzir a produção de prova, analisar a prova e decidir o processo com aquilo que lá no CPC se tem chamado de livre convencimento vinculado. Aquele livre convencimento motivado que se falava no Código de Processo Civil de 1973, há muito já se abandonou, desde o novo Código de Processo Civil. A gente fala em livre convencimento vinculado. E na Justiça do Trabalho isso muitas vezes se perde, nós não temos essa real perspectiva do livre convencimento vinculado, porque nós temos, infelizmente, ainda julgadores, não são todos, é uma pequena minoria, sem dúvida nenhuma, mas nós temos, sim, julgadores que têm lado na Justiça do Trabalho. Isso prejudica reclamante, isso prejudica reclamado, isso prejudica, acima de tudo, a sociedade e a prestação da tutela jurisdicional prejudica o nosso trabalho. Mas vejam, dentro de todo esse cenário que eu tenho dito para vocês, grandes desafios. Um outro grande desafio, e quando nós falamos a respeito do aprofundamento das matérias discutidas nos processos trabalhistas, eu tenho a inconstitucionalidade. Todo mundo que advoga ou já advogou na área de direito tributário fala de constitucionalidade e inconstitucionalidade de norma com uma grande naturalidade. Por quê? Porque lá no direito tributário, nós sabemos, tinha uma lei que impunha determinado tributo. Essa lei, de um determinado ponto de vista constitucional, porque a gente estuda, estuda direito, e parece que esquece a pirâmide de Kelsen. E, de um determinado ponto de vista, aquela norma tributária era inconstitucional. O que o tributarista fazia? Ele ajuizava uma ação, ele primeiro requeria o quê? Antes de requerer o direito. Ele requeria a declaração incidental da inconstitucionalidade daquela norma. Porque, se não houvesse a declaração incidental de inconstitucionalidade, ele não tinha como receber aquilo que ele pleiteava, porque ele depende da declaração incidental de inconstitucionalidade daquela norma. E vejam que essa técnica agora passa a ser diuturna na Justiça do Trabalho. Eu não consigo fazer determinados pleitos frente à reforma se eu não alegar a inconstitucionalidade da reforma. Eu não consigo pedir a invalidade de um banco de horas ajustado por seis meses através de acordo individual se eu não alegar a inconstitucionalidade da norma. E aqui, nesse ponto, é claro, nós temos alguns enunciados da segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho que nos apontam alguns horizontes. Principalmente nessa questão que eu acabei de falar para vocês, compensação de jornada sem negociação coletiva. A Constituição Federal e todos os cursos que eu dou por aí, eu digo, olha, tem muito ponto da reforma que é gostar ou não gostar. E eu, como reclamante, não gosto de alguns pontos, mas vou ter que aceitar, faz parte da regra do jogo. Alguns outros pontos, gente, não é questão de gostar ou não gostar. É uma questão de uma simples hermenêutica e de fazer a análise da norma. E não há, por mais que eu advogue para reclamado, que eu ocupe qualquer posição que eu ocupe, em dizer que a norma é constitucional, não faz sentido. A clareza do texto constitucional não nos permite fazer isso. E essas discussões vão passar a fazer parte do nosso dia a dia. Vejam, eu que antes só discutia se o meu cliente batia o ponto ou não no final do dia, se anotava o ponto de maneira correta, e isso tudo eu dirimi ali na audiência, agora vou passar a discutir outros assuntos na minha petição inicial. E, logo, vocês, e eu digo vocês porque, como eu não advogo para reclamado, mas vocês, advogados de reclamado, vão passar a ter essa discussão também de constitucionalidade ou não. E eu vou ter um juiz que vai ter que declarar de maneira incidental essa inconstitucionalidade ou não da norma. Vejam que eu trago uma complexidade por um processo que é regido por um princípio totalmente oposto, pelo princípio da simplicidade. E eu perco de vista todo o princípio da simplicidade quando eu observo essas novas imposições legais, quando eu vejo que, para discutir uma ação trabalhista e que, para ajuizar uma ação trabalhista, eu tenho que liquidar pedido que eu vou ter que discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma trabalhista. E daí eu digo para vocês, nós passamos a ter novos horizontes, não só nessas discussões. Eu falei para vocês, por exemplo, da ação de exibição de documentos, que eu não vou mais ajuizar uma ação, pelo menos não aquela que tem um grande conteúdo econômico e não de um reclamante que não goze da justiça gratuita, sem antes pedir uma exibição de documentos. Mas vejam, casos do nosso dia a dia. Pedido de reconhecimento de vínculo. Representante comercial. Nós sabemos que é uma classe que ganha bem, perto, é claro, de todo o restante da classe trabalhadora. E era muito comum aquelas ações pedindo reconhecimento de vínculo de um representante comercial, dizendo o seguinte, de uma maneira muito simples, esse representante comercial preenche os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. Ele é empregado, ele não é representante comercial. A realidade fática do contrato de trabalho dele no dia a dia me mostra que ele é empregado e não representante comercial. Esse representante comercial me procurava, ou procurava alguns dos outros doutores aqui presentes, e nós ajuizávamos uma ação pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, e, é claro, por consequência a condenação da empresa em todos os concetâneos decorrentes do reconhecimento desse vínculo. hoje, se um representante comercial me procura para ajuizar uma ação... hoje não, daqui a 14 dias. Hoje eu ainda ajuizaria a ação e... é, vamos embora. Mas daqui a 14 dias, se o representante comercial me procura para eu ajuizar a ação para ele, ele que tem um salário de 15 mil por mês, está na empresa há 10 anos. Aqui todo mundo tem experiência suficiente para saber o tamanho dessa ação. Primeiro que o olhinho do advogado brilha, quando esse tipo de cliente entra pela porta. Mas eu vou adotar uma providência bastante diferente. Porque nós sabemos que no reconhecimento de vínculo é 8,80. Então, se eu vou liquidar essa ação, eu sei o seguinte, ou eu vou ganhar muita sucumbência, ou eu vou perder um bom dinheiro de sucumbência. E se ele ganha 15 mil por mês, desculpe, o nosso judiciário não vai conceder justiça gratuita para ele, por mais que eu ache que o fato de ele receber 15 mil por mês acabou de ficar desempregado, gente, não posso dizer que essa pessoa está em condição de demandar sem prejuízo do sustento próprio e da família. Mas esse assunto é para o doutor Diogo depois, quando ele for falar de honorários. Mas o que eu vou fazer? Eu, Ramon, e tenho conversado com muitos advogados, eu vou ajuizar uma ação declaratória. Veja que bonito. Vou ajuizar uma ação declaratória, eu não vou pedir condenação da empresa. Eu vou pedir a declaração do vínculo. Vou fazer uma notificação judicial contra a empresa para interromper a prescrição. Depois, se eu ganhar a ação declaratória, daí a gente conversa quando eu pedir a condenação da empresa. Eu estou falando que antes do que eu fazia numa ação, eu estou falando que eu vou dividir isso em três ações. Estratégia. Como o doutor Alexandre falou, as portas se fecharam. Não, nós temos que nos adaptar. Isso é adaptação. O problema da adaptação é quando nós temos um ambiente muito inóspito para nos adaptar. E, às vezes, nós nos forçamos a esse tipo de medida. E, vejam, não tem nada de antiético, não tem nada ilegal em adotar a condução do trabalho. Muito pelo contrário, você está sendo precavido com o seu cliente. Porque, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte do dia a dia de nós advogados, que advogamos na área trabalhista, quando recebemos o nosso cliente no nosso escritório, informar para ele os riscos da sucumbência. Que antes não faziam parte dos riscos do processo. Eu estou até desenvolvendo já uma declaração para dizer que eu informei o cliente a respeito disso. Informei o cliente dos riscos do processo. A lei exige? Não, mas eu vou fazer declaração. Assim como eu tenho declaração lá, o meu cliente que chega no escritório, a gente digitaliza todos os documentos e devolve na hora. E ele assina uma declaração dizendo que não ficou documento no escritório. Ponto. Ah, eu preciso fazer isso? Pulei? Não, não estou obrigado. Mas eu faço porque eu sei como é que funciona esse tipo de coisa. Mas eu vou passar a ajuizar essas ações declaratórias. E a tendência de muitos advogados, pelo que eu converso de outros advogados de sindicato, é que façam o mesmo. Ah, o conteúdo da ação declaratória. Bom, não estou pedindo condenação nenhuma. Estou pedindo a declaração de um vínculo empregatício. Vou lá, vou dar valor de mil reais à causa. Vou instruir esse processo. E depois da instrução eu ajuizo a ação, requerendo tudo o que decorre dessa declaração. Não vou mais fazer tudo num só processo. Vejam que eu tenho falado muito aqui de desafio para advogado de reclamante. Mas também de reclamado, quando nós falamos de contestação. E eu costumo brincar que, às vezes, eu dou um tiro no meu pé e jogo contra mim, quando eu digo que eu também sempre, nos cursos, falo alguma coisa também para o advogado do reclamado. Eu não posso vir aqui só falar para o advogado do reclamante. E eu lembro que sempre os advogados, e eu tenho certeza que o Diogo também vai falar sobre isso, mas que, quando nós falamos de sucumbência, e por mais que tenha justiça gratuita, a pessoa não é dispensada do pagamento da sucumbência. Isso é uma leitura, muitas vezes, equivocada, que nós fazemos quando nós fazemos a leitura da sucumbência e justiça gratuita. Na verdade, o que ocorre é a condenação dos honorários, ao pagamento dos honorários, e a suspensão da exigência dessa obrigação. E essa suspensão ocorre ali pelo prazo de cinco anos, podendo ser demonstrado, em sentido contrário, desde que ele tenha perdido a condição de ir por suficiente, que agora, então, ele pode pagar essa sucumbência. E aqui eu sempre digo para advogado de empresa, peçam um cagede na audiência de instrução, porque o cara está desempregado quando a juíza a ação, e ele vai juntar a cópia da CTPS dele, mostrando que ele está desempregado, e vai dizer que ele é ipossuficiente porque está desempregado. Agora, para mim, honorários são sagrados, como para todo advogado. E para todo advogado que diz assim, a reforma não presta em nenhum ponto. Tem advogado de reclamante que fala isso. Eu digo, não, melhorou os honorários. Sem dúvida nenhuma. Era uma luta da advocacia de anos, os honorários advocatícios. Eu imaginar que isso não traz benefício e só ver isso como prejuízo, porque eu advogo para o advogado de reclamante, é bastante complicado. Mas, então, em audiência, peçam o cagede. Vejam se aquela pessoa está empregada, não está. Qual é o salário dessa pessoa? Afinal de contas, vocês podem produzir provas para demonstrar que aquele reclamante perdeu a capacidade, perdeu a condição de ipossuficiente dele e retomou a capacidade financeira dele. Mais um ponto que eu trago para a instrução do processo que eu não tinha antes. Agora, todo advogado reclamado vai passar também a fazer prova, não apenas dos pontos controvertidos no processo, mas como se ele controverteu também a ipossuficiência. vai passar a discutir também nesse processo a condição de ipossuficiente do reclamante ou não. Porque, antes, alguns advogados de reclamados já impugnavam, mas não davam muita bola para isso. Faziam lá a impugnação em defesa, não faziam, de fato, instrução quanto a isso. Eu sempre brinco quando falo de condição de ipossuficiência ou condição para demandar. Eu tenho um cliente, tive um cliente, na verdade, ele era diretor de uma empresa, ele tinha um rendimento aproximado de 58, 60 mil reais por mês. Quando ele foi demitido, demitido não, porque não tinha vínculo, ele me procurou. E nós ajuizamos uma ação requerendo vínculo com a empresa. E o advogado da empresa sempre pegava no meu pé, ele dizia, meu grande amigo, o doutor Renato Gomes, dizia para mim o seguinte, doutor Ramon, o senhor teve coragem de pedir justiça gratuita para ele? Eu disse, mas é claro, sem dúvida nenhuma, Renato. Mas como, Ramon? Eu digo, olha, o cara até ontem ganhava 60 mil reais por mês, hoje ele ganha zero. Ele tem um patrimônio, que é um patrimônio grande, sem dúvida nenhuma, mas ele tem que manter esse patrimônio. Ele não tem dinheiro nenhum hoje para manter esse patrimônio. Hoje, na condição atual, ele não tem condição de demandar em juízo sem o prejuízo próprio ou de sua família. E requeria, e sem dúvida nenhuma, foi deferido naquele processo. Até porque sobre as regras atuais. Mas, num caso desse hoje, vocês acham que eu faria esse pedido de justiça gratuita? De maneira nenhuma. É claro, mudaram as regras do jogo. E aqui são aquelas regras do jogo que eu digo, não é questão de discutir a constitucionalidade ou não. Claro, quando isso veda o acesso à justiça, quando isso impede o empregado de acessar o poder judiciário, sem dúvida nenhuma, deve ser afastado. Nós não podemos pensar também numa norma que impede o acesso do judiciário. E, daí, aqui, quando a gente fala de impedimento de acesso ao judiciário e desafios da advocacia, eu lembro aquilo que, rapidamente, o doutor Alexandre falou, da condenação, quando o pedido não for julgado totalmente procedente, ou seja, da sucumbência recíproca. E lembro apenas aos colegas que têm posicionamento firmado na segunda jornada de direito material e processual, de que, aqui, quando a gente fala de procedência ou improcedência do pedido, nós não estamos falando do valor do pedido, que é exatamente a linha da súmula do STJ que foi apresentada. Nós estamos falando do pedido em si. Então, se eu peço 70 mil de horas extras e ganho 30, a tendência é que não ocorra sucumbência recíproca nesse ponto. Existe enunciado da jornada. É claro que o enunciado, gente, muita gente diz que tem o enunciado, vincula de alguma maneira. Não. Nós sabemos que aquilo demonstra uma tendência, principalmente do judiciário trabalhista em primeiro grau de jurisdição. E nós sabemos, e eu ri ali fora quando conversava com alguns colegas, que nós, no dia a dia, aprendemos muitas coisas. Uma delas é que o juiz de primeiro grau pensa bem diferente dos nossos desembargadores. Principalmente no nosso TRT. Isso é uma realidade. Nós conseguimos ver entendimentos muito distintos entre os juízes de primeiro grau e os juízes de segundo grau aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho. O que revela mais um dos desafios da advocacia, sem falar em inúmeros outros desafios. Nós temos aqui procedimento distinto, agora para exceção de incompetência, que traz, de fato, um impacto bastante significativo também na nossa atuação. Obrigado. Obrigado.